Olá, boa tarde, boa tarde a todos e todas, hoje uma data bem especial, nós queremos desejar uma boa live para todos e todas, em especial as mulheres que estão aqui conosco, nossas vereadoras, nossas procuradoras da mulher e nada melhor do que nós começarmos esse momento tão especial de dois anos de implantação da nossa Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, chamando um vídeo para apresentar a nossa aniversariante, vamos lá então. Assembleia Legislativa de Santa Catarina, de 40 parlamentares, só três mulheres e apenas duas formando bancada feminina. É nesse solo árido que, mesmo assim, floresce a Procuradoria Especial da Mulher, completando seus dois anos de atuação. Com a sua criação em junho de 2021, Santa Catarina passou a estar entre os 16 estados do Brasil a contar com uma Procuradoria da Mulher dentro do Legislativo, um marco na representatividade e na visibilidade da mulher na política. Desde então, sua missão tem sido defender e promover a igualdade de gênero, a autonomia, o empoderamento e a representação das mulheres. Também, enfrentar a discriminação e a violência contra a mulher. E fortalecer a rede de proteção dos direitos femininos em cada um dos 295 municípios do Estado. É nesta sala, ao lado do Observatório da Violência contra a Mulher, dentro da LESP, que a equipe da Procuradoria recebe, examina e encaminha queixas. Acolhe, orienta e incentiva vereadoras a instalarem as suas procuradorias municipais e fiscaliza programas do governo voltados à promoção da igualdade de gênero. Nestes dois anos, o número de municípios com procuradorias da mulher saltou de 27 para 83. Em outros 19, a fase já é de implantação. Os encontros promovidos têm reunido e conectado cada vez mais pessoas interessadas em multiplicar a potência dessa Procuradoria Especial da Mulher, que nasceu corajosa, cresce teimosa. E hoje, com tanta gente especial reunida na sua live de aniversário, não poderia estar mais a lei. Hoje, as redes sociais não estão nos melhores de dias, né, pessoal? Não, não, não. É difícil. Vamos lá, mesmo assim. Então, eu quero dizer que, diante desses dois anos, né, realmente tem muita gente especial na live. Já estamos vendo aqui também as pessoas entrando, participando na própria transmissão do YouTube. E tem uma mulher em especial que não poderia deixar de estar com a gente nesse momento, porque esta Procuradoria da Mulher, que hoje celebra os dois anos, nasceu do empenho, da garra, do trabalho dessa grande companheira. É a nossa amiga e ex-deputada, Ada de Luca, autora da resolução que criou a Procuradoria da Mulher. Vamos ouvir a Ada. Oi, minhas amigas. Hoje, 16 de janeiro, dois anos de Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa. Quero dizer para vocês que eu fui a primeira a ser Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa. Com muito orgulho, com muita honra e com muito trabalho, né? Então, quero parabenizar também a todas as procuradoras que já estão no cargo. E a senhora ainda vem, né? Dizer que a Procuradoria da Mulher é mais uma ferramenta que nós temos para orientar, para acolher, para, literalmente, dar um apoio à mulher, né? E é isso que nós precisamos fazer. Além de nós realizarmos trabalhos preventivos, certo? Conversar sobre as pautas da mulher. Nós ainda temos muito, muito por fazer, certo? Queria deixar para vocês uma mensagem. Que a mulher politizada é a mulher valorizada. E a política não é só partidária, em todos os sentidos. Portanto, um beijo no coração de vocês. E sucesso! As vereadoras, procuradoras. A vereadora Ingrid Fiorentin, nossa procuradora de Concórdia. A Ingrid aqui conosco. Isso aí. Logo depois vai falar. Também a vereadora Nina Santin, nossa procuradora de Jaraguá do Sul. Olá, tudo bom? A nossa vereadora Giovana Mondardo, procuradora de Criciúma. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Então, nossas três procuradoras aqui conosco, né? E também eu tenho aqui o ofício da nossa senadora Zenaide Maia, procuradora especial da mulher no Senado. Vou fazer a menção aqui da fala dela. Minha querida procuradora da mulher e deputada Luciane, na condição de procuradora especial da mulher do Senado. Faço questão de deixar nossas expressas congratulações pelo transcurso do segundo aniversário de funcionamento da Procuradoria da Mulher da LESC. Muito nos agrada saber que Santa Catarina já tem 83 procuradorias em funcionamento. Esse movimento de procuradorias da mulher transformou o poder legislativo numa referência importante de encorajamento e envolvimento das mulheres com a política. As mulheres catarinenses e de todo o Brasil precisam vir à Brasília, não só na condição de visitantes de nossa bela capital federal, mas para serem deputadas, senadoras, ministras e presidentes. Nossos parabéns à Procuradoria da Mulher da LESC com a mais cordial e sincera admiração. Então, um beijo aqui para a nossa procuradora do Senado, que nos mandou essa linda mensagem. E nós vimos no vídeo de abertura que a nossa Procuradoria da Mulher, aqui do Legislativo Estadual, está entre as 16 que já conseguiram se instalar no contexto desafiador que é a política para as mulheres e pelas mulheres e com as mulheres no Brasil. Nós somos uma das 16 do país. Nós estamos completando dois anos, enquanto 40% das casos legislativos estaduais ainda não conseguiram vencer a primeira etapa que é a implantação. Ou seja, não está fácil para ninguém. A nossa Procuradoria integra a Rede Nacional de Procuradorias da Mulher, que é para unir forças e dar as mãos entre nós. Com muita alegria, nós também estamos, então, neste momento, contando com vocês aqui conosco. E eu quero destacar que aqui em Santa Catarina, e já vou fazer a minha fala aqui para vocês, e depois passar para as minhas colegas, companheiras, procuradoras, aqui em Santa Catarina, entre os resultados que a gente tem muita alegria em destacar, temos 11 leis que conseguimos incluir no rol das leis estaduais específicas para garantir os direitos das mulheres. Uma média de mais ou menos cinco novas leis por ano, e a gente que vive no parlamento, como eu e vocês aqui, meninas, sabem o quão desafiador é aprovar uma lei quando se trata da autoria de mulher. Atualmente, nós temos 12 propostas na nossa meta. Eu queria destacar aqui, dessas 12 propostas, algumas que acho que são muito relevantes para a gente trazer aqui. Em primeiro lugar, a obrigatoriedade da presença de acompanhante em procedimentos que envolvam sedação no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esse é um projeto de lei que está tramitando. O outro, dos grupos reflexivos para os homens autores de violência, já discutimos essa matéria. O projeto finalmente começou a andar, saiu da primeira comissão. Projeto de lei de minha autoria sobre igualdade salarial entre os critérios de premiação para o troféu empresa responsabilidade social em Santa Catarina, ou seja, as empresas que têm equidade de gênero. Também o auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência. Projeto importante. E nós temos outros ligados à gestação, à saúde da mulher e também a que proíbe planos e seguros privados de assistência à saúde que exijam consentimento do companheiro para aplicação de métodos contraceptivos em mulheres casadas, em união estável ou qualquer forma de relacionamento afetivo. Só para citar alguns dos projetos que estão em andamento. Eu acho que é um reforço na legislação que serve como referência também para os municípios. Nós temos vários exemplos de projetos de lei que saíram daqui da LESC e também foram apresentados nas câmaras municipais, o que é muito legal. Inclusive as meninas aqui depois podem falar disso também. E assim como nós tornamos muitas matérias que são apresentadas no Congresso Nacional, como é o caso do projeto de lei Equidade Salarial que eu apresentei aqui. Logo após o governo do presidente Lula ter enviado para o Congresso em 8 de março, nós também protocolamos um aqui com alguns dispositivos um pouco diferenciados. Bom, e uma das principais missões da nossa procuradoria é atuar para fortalecer a atuação das nossas vereadoras. Por isso, com muita alegria, recebemos essas vereadoras representando aqui cada uma das mulheres que lutam nas câmaras municipais de Santa Catarina para enfrentar um cenário que não é tão animador. Vamos trazer alguns números aqui. Nós sofremos com altos índices de feminicídio que dobraram em 2022 em relação ao ano anterior. A média de idade das vítimas é de 36 anos. Muitas são crianças e adolescentes. Enfrentamos a violência de gênero que dificulta também a nossa participação e representação nos espaços de poder. Inclusive, em uma pesquisa realizada em 2020, 61% das candidatas a cargos elitivos afirmaram ter sofrido algum tipo de violência política por serem mulheres. A Giovanna e a Ingrid já passaram por isso, também como vereadoras. Ganhamos, em média, 74% dos rendimentos mensais dos homens, uma das maiores diferenças salariais do nosso país. Ocupamos apenas 18% das câmaras de vereadores, mostrando a baixa representatividade política das mulheres no nosso Estado. Dedicamos mais horas aos afazeres domésticos do que os homens, mesmo quando trabalhamos fora de casa, revelando a desigualdade de gênero também nas tarefas do lar. Enfrentamos uma taxa de desocupação maior do que os homens, além de termos menos oportunidades de ocupar cargos de lideranças nas empresas e organizações. Quero dizer com isso, meninas, companheiras, que temos muito trabalho. Com isso, quero agradecer a presença de cada uma de vocês que estão aqui. E agora eu faço a chamada aqui, para cada uma dar o seu recado. Como é que está nesse mundo de ser procuradora? E eu começo aí com a Ingrid. Ingrid, você abre as falas das nossas procuradoras vereadoras. Bem-vinda. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham, em especial a deputada também que fez esse convite tão especial para a gente estar conversando hoje. Mas, deputada, quem concorde, a situação é um pouquinho diferente. Sou vereadora de primeiro mandato aqui, no ano de 2021. Exatamente do dia 9 e do 7 de 2021, a gente protocolou o projeto para que fosse instituída a Procuradoria Especial da Mulher aqui no município de Concórdia. Esse projeto terminou de tramitar no dia 10 de 13 de 2022. E eu queria dizer que ainda nós não temos a nossa Procuradoria da Mulher instalada aqui no município. Estamos na maior guerra com isso. Sabe? Lutando aí para que realmente essa Procuradoria seja instituída. Se tem a resolução, tudo. Mas os presidentes da casa, porque no começo era um, um presidente, teve nova eleição, foi eleito outro. Nenhum dos dois, então, realmente instituiu a nossa Procuradoria. Vários requerimentos a gente já fez para que isso acontecesse. E nós ainda não conseguimos, nós não conseguimos ainda instituir a Procuradoria da Mulher realmente aqui no nosso município. Então, está uma luta muito grande aqui. Fizemos vários requerimentos, conversamos com os líderes de bancada. Com frequência, estamos levando esse debate para a tribuna, para a nossa comunidade, para realmente esclarecer qual é o papel que essa Procuradoria da Mulher precisa fazer. Mas nós não estamos tendo sucesso aqui. É uma resistência que não dá para entender. Não dá para entender por que de tanta resistência. Não, a gente realmente entende, né? Porque é uma questão realmente de não aceitar, que eu percebo, é as mulheres tendo o seu espaço dentro da política. Eu acho que isso está muito claro hoje para nós, né? Porque aqui no município de Concórdia, em todos esses 89 anos que nós temos de município, apenas oito mulheres foram eleitas vereadoras. E esse mandato agora, de 2021 a 2024, é o mandato onde mais se tem mulheres. Se tem três mulheres eleitas. Então, assim, está difícil. A gente continua, né? Dialogando. Nós até fizemos um requerimento solicitando que a deputada venha a Concórdia. Esses dias eu disse, porque se existe alguma dúvida do que é a Procuradoria Especial da Mulher, nós temos que sanar essas dúvidas. Porque nós não estamos aí para querer ocupar o lugar de ninguém. Nós só queremos desempenhar o nosso papel enquanto liderança feminina, mulheres, sim, dentro da política. E nós temos, eu acredito que a gente tem muito a contribuir, principalmente com a Procuradoria. Não sei se eu tenho mais tempo, como é que fica. Essa é a situação hoje que a gente se encontra aqui no município de Concórdia. Ela é realmente muito complicada de a gente estar lidando com essa situação aqui. Estamos numa luta constante com essa Procuradoria. Como eu disse, nós estamos em três vereadoras, duas do Partido dos Trabalhadores e uma do PSDB, as três com grandes dificuldades realmente de estar instituindo a Procuradoria. Essa é a situação aqui do município de Concórdia. A Ingrid traz uma situação aqui que eu me lembro muito bem no Fórum das Procuradoras. Outras companheiras vereadoras também relataram. Primeiro é toda a luta para conseguir aprovar a resolução na Câmara. Depois vem outra etapa. Aprovada, vencida essa etapa, vem outra etapa que é tirar do papel, que é a implantação. E não se justifica essa posição contrária porque nós não estamos criando estruturas de cargos, de remunerações diferentes. É apenas a visibilidade para o tema da mulher. Então, a gente também precisa olhar para isso, e compreender como está forte essa violência política e essa violência institucional. Porque se fosse o contrário, que nós fôssemos a maioria nos parlamentos e a minoria fosse os homens, eu tenho certeza que seria tudo muito mais fácil, porque é da nossa conduta a compreensão, o respeito, o diálogo, a democracia. Então, veja como é desafiador, e eu quero me colocar também como procuradora da mulher para ajudar nesse processo, para explicar, olha, aqui na Assembleia a gente conseguiu ter procuradoria, bancada feminina, nós temos observatório, a gente conseguiu dar passos. Os municípios não podem ficar para trás, os municípios têm que andar junto, lado a lado, para a gente poder ter força. Então, a nossa solidariedade aí contigo, minha companheira, tá? E vamos somar a força, tá bom? E eu vou agora chamar, então, a Nina, que é a nossa procuradora de Jaraguá do Sul. Contigo. Sem som, minha querida. Boa tarde a todas. Primeiramente, quero agradecer a Luciane pela oportunidade, a deputada procuradora da Procuradoria da Alesc, para a gente estar aqui nesse momento falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre as nossas dificuldades enfrentadas no dia a dia. Ingrid, não desista. A gente sabe das nossas dificuldades que a gente tem no dia a dia. Nós aqui, não é diferente essa luta nossa, todo dia é uma batalha. Mas, primeiramente, eu quero parabenizar as mulheres que tiveram a frente para a criação da Procuradoria da Mulher na Alesc. Que esses dois anos, a gente, com certeza, conquistou muitas coisas, principalmente nos municípios. Nós instalamos a nossa procuradoria em agosto de 2021. Hoje, eu estou com uma procuradora e tenho como procuradora de junta a Cirlei Chape. Somos em duas vereadoras. Trabalhamos muito em prol das mulheres, realizando ações nos bairros, palestra. Nós temos uma parceria muito forte com a Rede Catarina. A gente construiu um trabalho em quase dois anos, que a gente está com a Procuradoria já em Jaraguá do Sul. Foram vários trabalhos que a gente realizou. Claro que temos passado, na última semana, uma dificuldade muito grande no entendimento da construção de cargos para a Procuradoria da Mulher, onde nós, mulheres procuradoras, não fomos ouvidas. Temos apoio de certos vereadores que nos ajudam. Meus são maravilhosos, só que, infelizmente, teve uma situação, Ingrid, que a gente passou, Luciane, semana passada, que até, inclusive, a gente quer uma reunião pessoalmente com vocês aí em Florianópolis para colocar toda a situação, porque a gente entende que muitas vezes eles acham que a gente criou a Procuradoria para engarear votos, para arrumar eleitores. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo maior é acolher essas mulheres que chegam até a gente e dar os encaminhamentos que elas precisam. Fortalecer as políticas públicas que nós temos. Fortalecer a rede de atendimento que nós temos em nosso município. E isso a gente tem feito. Agora, ouvir de certas pessoas dizer ah, estão criando as Procuradorias da Mulher para engarear votos. Não. Nós estamos aqui para dar o atendimento às mulheres que, quando chegam até a Procuradoria, muitas vezes, sem direcionamento nenhum, sem saber para onde elas vão, com muitas dúvidas para serem sanadas. Muitas delas não se sentem encorajadas de estar procurando a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Muitas delas não se sentem encorajadas de estar fazendo a medida protetiva. Onde a gente coloca que, sim, que elas precisam ter a medida protetiva. Não só para elas, mas para a família delas também, que está junto para os filhos delas. Pois, quando a gente fala, sempre eu comento que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando da família, do idoso, da criança e do adolescente. Então, hoje nós já estamos em 83, Procuradoria no Estado de Santa Catarina. Eu acredito que logo, logo, chegaremos em todo o Estado de Santa Catarina com as procuradorias instaladas. É uma luta, é uma batalha. A gente tem muitas coisas para fazer. Nós precisamos ter cada vez mais mulheres na política para ter esse fortalecimento dentro da Câmara de Vereadores e para garantir os direitos das mulheres. Então, eu deixo aqui um recado que não desistam, Ingrid, não desista, insista, faça o que as procuradorias da mulher aqui do nosso, ao redor aqui, de Xeredo, Guaramirim e outros municípios, eles chamavam a gente na sessão para falar sobre a procuradoria da mulher, falar sobre o trabalho. E nesse momento, nesse dia, era colocada também já para a votação, a resolução para instituir a procuradoria da mulher. Então, eu acho que o importante é fazer com que eles entendam o que é a procuradoria da mulher, qual é a finalidade da procuradoria da mulher no município, que é fortalecer as políticas públicas, que nós estamos ali para acolher. Gente, sinceramente, eu semana passada, o perengue que eu passei aqui, a gente tem que ser muito forte, a gente tem que bater no peito e dizer eu estou aqui por vocês, mulheres, e a gente vai vencer junto. E eu sempre trago uma frase que a vereadora se lei, que é a procuradora adjunta, ela sempre diz assim, que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política, e inclusive com a procuradoria da mulher instalada em seus municípios também. Então veja que a gente está celebrando os dois anos com louvor, mas com dores também, né? Também. Todas nós, né, Nina? Então, mas vamos deixar aqui registrado, né, para também acompanhar essa situação de Jaraguá e poder também auxiliar no sentido de também não se sentir sozinha, se sentir acolhida e fazer o debate político, né? E com certeza, Luciana, a gente tem muito que agradecer à procuradoria da Alesc, na sua pessoa, por todo o suporte que tem nos dado durante a semana, quando a gente precisou, a gente esteve conversando, e sim, nós precisamos desse fortalecimento e de ampliar daqui a pouco as procuradorias, ter regionais, entendeu? Para a gente poder discutir mais junto as situações que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, nós temos 83 procuradorias, já temos várias outras em andamento, chegando a quase 100, mas a nossa meta é que possamos ter procuradorias implantadas em todos ou quase todos os municípios, né? A gente vai trabalhar para isso. Que bom. Eu quero agradecer a Nina e fazer o registro aqui de muita gente que está nos acompanhando aqui através do YouTube da LESC, a Alda dando um oi, a Tami Fortunato, um abração para ti, Tami, a Ilda, nossa vereadora lá de Itapiranga, nosso extremo oeste, também a Mary, que é de Rio Negrinho, a Cristiane Loureiro, a Maria Aparecida de Blumenau, a Dan de Videira, a Maria de Lourdes, Chapecó, a Carmen Fiorini, também batalhou muito em Pinhalzinho, a Márcia Fernandes, nossa vereadora de Guarujá do Sul, a Terezinha de Campos Novos, olha que tem gente do estado inteiro, né? A Elisete Lanzoni, parabéns pelo belíssimo, importante trabalho na promoção das Procuradorias da Mulher em todo o estado, a Rosângela, a Annelise, boa tarde, parabéns deputada Luciane e todas as presentes, nossa força imensurável, a Margarete de Campo Alegre, Onivaldo, salve, salve deputada Luciane, acompanhando aqui de São Bento do Sul, tem homens também aqui, e vários, eu não citei os homens, mas tem vários aqui, né? Keila Vasconcelos, também dando os parabéns, a doutora Anny Auras, nossa defensora pública, parabéns deputada Luciane, projetos de lei super importantes para o enfrentamento à violência doméstica e familiar, a promoção da saúde integral e a autonomia financeira das mulheres, né? A Carmen está dizendo aqui, o município de Pinhalzinho implementou a Procuradoria em 2021, hoje, nos foi entregue o projeto da Sala Lilás, o hospital da nossa cidade aceitou instalarmos um tóter, estamos avançando. Temos aqui também a Maria Elizabeth Schindler, parabéns pelo seu trabalho incansável. A Liane, nossa amiga, companheira, beijão aí pra ti. A Lucimara, também de Santa Cecília, vamos ver aqui, a Maria de Lourdes, lá do sul do estado, a Ada, nossa procuradora, eterna procuradora, um beijão pra ti, Ada. A Priscila de Lebon Regis, a Silvia Lixo Zero, né? Parabéns, procuradoras, pelos trabalhos realizados, e os deputados Luciane e Paulinha pela representatividade na LESC, trabalho incansável pelo respeito às mulheres. A Érica, enfim, a Tânia, nossa prof universitária, aqui também. Boa noite, parabéns pelo trabalho realizado pela Procuradoria Especial da Mulher. Parabéns, deputada Luciane, vereadoras, avante. Enquanto tiveram uma mulher sofrendo, não podemos silenciar. Então, nós já temos mais duas procuradorias, ó, estão me passando aqui, 85, atualizando essa semana, mais duas, e 20 em andamento para a criação. E vamos lá, né? Aí o ano que vem, quando a gente comemorar o terceiro ano, os números serão bem maiores, né? Agora nós temos a fala de uma vereadora do nosso sul do estado, essa jovem vereadora Giovana. Está contigo a palavra, Gil. Bem-vinda. Muitíssimo obrigada pelo espaço, nossa deputada querida. Quero te agradecer, né, em teu nome, da tua equipe, que sempre nos acompanha e faz esses convites especiais para a gente cumprimentar em teu nome as nossas colegas vereadoras e todas as procuradoras espalhadas por esse estado. Agradecer, em especial, a nossa sempre deputada, Ada De Luca, sempre procuradora, pelas iniciativas que teve lá atrás, pelas batalhas que nunca se dobrou em fazer diante das dificuldades impostas para a gente, tanto na política quanto na vida, né. Então, faço aqui o voto, né, e faço aqui o meu relato do sul do estado, da Câmara de Criciúma, né, a nossa procuradoria que foi provocada por mim em 2021, já no primeiro ano de mandato, com a resolução, né, então, eu percebia a necessidade, fazia essa discussão em defesa das mulheres, com muitos projetos de lei, inclusive, com esse, também instituindo grupos reflexivos de homens autores de violência, foi o nosso primeiro projeto aqui na Câmara, em seguida, alguns projetos, para, eu costumo dizer, que para fazer o básico, né, que coíbem pessoas que foram condenadas por violência contra as mulheres, entre outros tantos tipos de violência, a assumirem cargos comissionados no município, e também em conselhos municipais, já que são desses lugares que também saem as políticas públicas para mudar a nossa cidade, para melhorar a nossa cidade. Isso foi só uma pontinha daquilo que a gente entende como necessidade, porque a gente apresentou o mapa das violências contra as mulheres, o mapa que possa vir a reunir dados importantes, seja por escolaridade, de acesso à saúde, de empregabilidade, que para a gente são muito caros, né, então, a gente tem feito esse esforço para poder aplicar essas leis, né, acho que o grande desafio agora está sendo na aplicação das leis, e já no primeiro ano eu percebi isso, falei, bom, a gente tem que montar uma procuradoria da mulher, e fui atrás e apresentei para o presidente na época, com muita dificuldade, ele me enrolou o ano inteiro, e dizia, não, você tem que mudar aqui, tem que mudar ali, era uma resolução já pronta, que a gente sabe que é a mesma instituída em várias câmaras no país todo, e, pô, mas por que você quer que eu mude, né, e aí eu não entendi a época, porque também é meu primeiro mandato, foi minha primeira eleição em 2020, é minha segunda em 2022, onde me tornei suplente de deputada federal, e ali, já tinha, fui amadurecendo, e aí fui acompanhando o processo ao longo do tempo, e já no outro ano, em 2022, depois que eu apresentei o projeto de resolução, foi aprovado o projeto de resolução da procuradoria de maneira muito instantânea, muito rápida, e sem conversar, de fato, com as vereadoras, né, nós fomos em três vereadoras na Câmara, eu sou a única vereadora de oposição querendo instituir a procuradoria, então foi, foi bastante penoso, né, imoroso o processo, mas ainda assim a gente conseguiu a aprovação da resolução no final do ano passado, e no começo desse ano eu comecei as cobranças mais efetivas, né, sobre a implementação da procuradoria. Aqui a gente reúne depois do evento que a gente teve, protagonizado pela deputada na Assembleia, né, que pôde fazer essa socialização das procuradorias, a gente tinha recém sido impulsadas, né, então impulsadas como procuradoras e dali em diante o que é que a gente faz, né, então eu fui a esse evento e de lá saí com muitas ideias, né, com muitas, muitas trocas de várias experiências de vereadoras em outras cidades do Estado e foi muito rico, e a gente pôde perceber também naquele evento que a violência política de dinheiro era uma constante do partido mais à esquerda ao partido mais à direita, eu acho que isso é o que precisa nos movimentar, né, e foi um pouco disso também que a gente teve essa iniciativa da procuradoria em Criciúma para poder sacudir de fato a política e fazer com que outras mulheres nos lugares que a gente está de passagem ali na frente não precisem passar o que a gente passa todos os dias. preciso dizer que esse movimento fez com que a gente fizesse um grande levante de voluntárias para nos ajudar a criar de fato a procuradoria da mulher aqui em Criciúma e aqui a gente já tem em torno de 30, 35 voluntárias que nos ajudam a elaborar estratégias e medidas para que ali na frente a procuradoria possa de fato ser essa ferramenta para consolidar não só com uma rede de enfrentamento das violências mas para além dela uma rede que olhe para a vida das mulheres como se olha para a vida dos homens vamos pensar assim pensando no emprego pensando na renda sabendo que nós não queremos mais falar somente de violência mas querendo falar de inovação de tecnologia a gente quer estar inserida no grande debate e acho que isso é o que me motiva nas procuradorias então encerro aqui a minha fala dizendo feliz aniversário para a procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina nós somos pioneiras Luiz eu tenho certeza que até o ano que vem eu poderia dizer que não no terceiro aniversário a gente vai poder celebrar sem mas vamos ousar vamos 120 130 procuradorias eu acho que dá vamos para frente e um grande beijo a todas as nossas ouvintes aos nossos ouvintes um prazer imenso estar aqui contigo Luiz sabe que aqui no sul tem uma vereadora fiel escudeira ao teu mandato mas acima de tudo alguém que te admira profundamente e que quer fazer essa procuradoria um grande espaço para fazer a boa política em especial para a vida das mulheres porque uma cidade que é boa para as mulheres é boa para todo mundo um grande beijo mulheres potentes que maravilha obrigada Gil minha querida sabes também que aqui tem uma grande aliada na luta por igualdade de gênero por justiça social democracia estamos juntos quero agradecer as minhas colegas vereadoras já fui vereadora também no meu município e sempre tem uma quedinha quando se trata de falar de vereança eu lembro meus bons tempos de vereadora e agora vocês no status ainda mais importante que é procuradora da mulher e para quem aqui está acompanhando e talvez não saiba qual é a função as procuradorias elas existem para tratar de todos os temas que envolvem as mulheres não é só violência aqui acho que as companheiras já falaram é a saúde é a creche mas é a escolaridade é o ensino superior é o direito é a igualdade é a luta contra o assédio é a luta contra as violências das mais variadas então para isso que tem procuradoria e sobretudo nos municípios pequenos que a gente não tem DPCAMES muitas vezes que a gente não tem conselho dos direitos da mulher a procuradoria é talvez o único espaço de interlocução para fazer com que a rede de atendimento funcione para fazer com que as políticas públicas também possam enxergar e protagonizar ações voltadas às mulheres então é fundamental e eu quero deixar o abraço aqui da Arda que está dizendo para mim foi muito importante ter sido a primeira procuradora da Assembleia não foi fácil eu imagino beijo querida e tem a fala de um homem aqui também o Joaquim Teixeira Neto a participação feminina em todos os âmbitos das nossas vidas também é papel do homem que deve se reconhecer muitas vezes como coadjuvante desse novo tempo debate que eu sempre faço aqui no parlamento que não é uma tarefa só nossa não pode ser de novo para nós é para todos nós um abraço também para a Beth Tiskoski que tem um trabalho muito forte de organização das mulheres no Partido Progressista a Juliana Vilk fala as potentes dessas mulheres maravilhosas parabéns deputada Luciane pelo trabalho na Procuradoria da Mulher e mais esta frente de trabalho o Reginaldo de Três Barras no Planalto Norte olha que legal a Marivane Metler a Disneya Geucide Piratuba a Disneya aqui em Joçaba fiz minha parte e estamos com a Procuradoria funcionando nada é mais forte que mulheres lutando por mulheres olha que legal a Iracide Fraiburgo e a Rosângela falando que Chapecó olha vamos ver se a minha cidade aí não nos envergonha né Chapecó foi protocolado novamente esperamos que dessa vez seja aprovado e lá nós temos várias vereadoras né então as nossas vereadoras de diferentes partidos aí em nome da nossa vereadora Deise né mas nós temos também a vereadora Sueli também aí né junto com a Deise é que a Marcilei que é a nossa a nossa presidenta da Uvesc né também um dos vereadores né um abraço também para Marisa a Bete aqui mandando um abraço para a Nina nossa vereadora de Jaraguá a Laura trabalho fundamental da bancada feminina a Maria Lucena excelente trabalho deputada alunos representa me representa enfim coletivo de mulheres do Brasil em ação presente Cleonice também de Turvo então meninas e eu quero agradecer então a participação de todos vocês a gente combinou de fazer uma live bem rapidinha hoje para celebrar os dois anos mas eu quero dizer que nós precisamos seguir juntas conectadas sempre todos os dias tá certo combinado e eu quero que neste vídeo bem curtinho vocês possam entender como acessar a nossa procuradoria da mulher vamos lá hoje a nossa internet tá trabalhando com mulheres a procuradoria especial da mulher na Lé não tá dando não tá dando né depois a gente vai divulgar esse vídeo que foi feito pela assembleia legislativa mesmo pela comunicação aqui da casa pedi desculpas a vocês mas hoje tá o caos né vamos lá nós resistimos mesmo assim mas tem mais uma novidade no lançamento aqui nos dois nos dois anos de procuradoria nós estamos lançando o nosso perfil da procuradoria da mulher no instagram e eu quero pedir para vocês ocupar esse espaço nas redes sociais para fazer chegar o trabalho nosso cada vez a mais mulheres nosso que eu digo o meu o teu o seu de todas as mulheres que são procuradoras para que a gente possa usar esse instagram para divulgar então eu quero que vocês vão acompanhando o perfil na tela quem tá na live não consegue fazer isso agora mas quem tá pelo computador nós vamos combinar aqui uma ação para promover o nosso novo insta da procuradoria da mulher tá bom então depois a gente vai divulgar bem isso para vocês e como aniversário tem que ter bolo não é verdade aniversário merece bolo hein meninas nós temos um bolinho aqui também para nossa aniversariante e aí eu quero deixar vocês com desejo mas temos um bolo aqui dá para ver vamos ver aqui olha só que bolo maravilhoso né procuradoria da mulher santa catarina dois anos né dois anos sendo corajosa e teimosa sendo corajosa e teimosa então tá aqui comemoração dos nossos dois anos da procuradoria da mulher santa catarina e como diz a Giovana seguimos rumo a mais procuradorias da mulher certo eu quero então agradecer a Ingrid agradecer carinhosamente a Nina agradecer a Giovana agradecer também a nossa vereadora de Agrolândia que tá mandando abraço eu quero agradecer a Mariane que ajuda a Cris a Cláudia enfim todas as mulheres a Paola também toda a nossa equipe que tá aqui dando suporte né junto com a Thalita também o Vitor a todo nosso trabalho aqui de divulgação então contem sempre conosco eu deixo um viva a procuradoria da mulher da LESC vamos abrir o nosso microfone aqui pra dar um viva as nossas procuradorias da mulher viva Ingrid parabéns muitas muitas procuradorias instaladas em estado de Santa Catarina viva um beijo parabéns deputada principalmente a procuradoria pelo trabalho de vocês é excepcional vamos lá então um grande abraço abraço a todos e todas que estiveram conosco nesta live eu agradeço desejo uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana tudo de bom obrigada beijo tchau tchau